Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros Manoel não conseguia pensar em mais nada a não ser jogar aquele jogo Tava viciado, parecia que algo demoníaco lhe prendia enquanto não terminasse aquela parte do game O jogo era o pop playtime Sua mente ficava tão fixada na história que às vezes na própria casa Chegava a ver o terrível personagem do jogo chamado de Oogie Woogie Uma criatura peluda e azul de olhos negros e profundos Que surgia repentinamente e provocando muitos sustos Uma vez mesmo ele quase teve um ataque A mãe estava preocupada com o filho Porém não tinha coragem de tirar ele daquele jogo Para Manoel era uma obsessão Eram horas e horas de frente para o computador Com a mente naquele jogo Mas numa madrugada ele se acordou depois de um pesadelo Sentiu a boca seca e foi até a cozinha beber água Mas foi nessa hora que ouviu passos vindo do corredor Deve ser a mamãe, pensou ele Já imaginava ouvir a voz dela reclamando dele estar acordado aquela hora Mas ninguém surgiu E os passos também haviam parado Manoel achou aquilo estranho E depois de beber a água Seguiu até a entrada do corredor Viu então alguém parado no fim dele Aquela sombra não era de sua mãe Seu coração gelou na hora Se não era ela Quem podia ser Morava apenas ele e ela Naquele apartamento De repente Ele viu dois olhos negros Brilhantes na cabeça daquela sombra O menino se arrepiou Ele tinha reconhecido aquela sombra Era o Huggy Wuggy O monstro do jogo Não pode ser ele Pensava assustado Eu tenho que parar de jogar esse jogo Dizia ele Para si mesmo Correu até a cozinha E só depois de alguns minutos Voltou a olhar No final do corredor A sombra Já não estava mais lá parada Esse jogo está me deixando maluco Pensou Manoel Afinal Já vinha jogando aquele jogo Por várias horas Durante os últimos sete dias Talvez fosse normal Estar imaginando ver aquele personagem Mesmo assim Seguiu com cautela Para seu quarto Se deitou e se cobriu Mas foi quando Ouviu passos novamente Pelo corredor O menino Estremeceu Logo Um vulto negro e peludo Surgiu na porta Naquela hora Ele viu A figura do Huggy Wuggy Não pode ser real Repetir em sua mente Deve ser um pesadelo Pensava ele Mas o ser peludo Entrava no quarto Lentamente Se aproximando da cama E mostrando seus dentes Manoel Manoel fechou os olhos E sentiu aquela respiração Bem em cima De seu corpo Então Enfiou a faca Que tinha trazido Da cozinha E estava escondida Embaixo da coberta Foi quando viu Um gemido de dor Mas ele reconheceu Aquela voz Era a voz De sua mãe Abriu os olhos E viu ela Sob sua cama Dando os últimos Suspiros de vida Sobre o lençol vermelho